E aí pessoal, beleza? Johnny Knox e View com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez com Forza Horizon 2. Galerinha, tudo beleza com vocês? Tranquilidade, domingão de chuva, moto ainda quebrada na garagem, então estamos aqui curtindo esses belos jogos do Xbox One. Então rapaziada, hoje eu vou ensinar pra vocês aí, a como personalizar um carro, né? Temos esse estilo muito louco, temos esse também, mas eu quero ensinar vocês a personalizar do seu jeito mesmo, porque esse jeito aqui que tá já personalizado, a gente fez um download do pacote com os adesivos, né? Então eu vou ensinar vocês a adesivar dessa forma aqui, ó. Vamos entrar nesse carro, né? E é um carro personalizado do Valentino Rossi, com o tema do Valentino Rossi, né? Ficou bem maneiro. Vamos aqui na visual... opa! Vamos visualizar o carro. Como vocês podem ver, rapaziada, eu personalizei ele, né? Com os adesivos aí do T-Doctor, do Valentino Rossi, adesivo no capô, temos o adesivo no teto, né? Aí do outro lado esquerdo, do lado direito, na traseira temos lá os dois Bulldogs do doutor. Então é isso aí, hoje eu vou ensinar pra vocês a personalizar dessa forma. Como que funciona? São adesivos já prontos, né? Que a gente pesquisa... Vamos pegar um carro aqui, que não tem adesivo, pra gente adesivar ele. Vamos pegar um carrinho maneiro aqui. Como vocês podem ver, todos os meus carros são personalizados já, né? Vamos ver aqui... Calma, calma... Que caramba aí, não tem nenhum carro aqui sem estar personalizado. Mas vamos editar algum aqui, ó. Eu acho que esse vermelho aqui tá legal. Vamos entrar nesse carro aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, vou escolher a cor de base do carro. A cor principal, né? Que vai ser a cor de fundo. Então vamos lá. Designs e pinturas, pintar o carro. Vou escolher uma cor sólida, né? Sem brilho, sem nada, pra poder o carro ficar... O adesivo poder ficar bem... Bem legível, né? Pra você poder enxergar bem. Se você colocar uma cor cromada, algo assim... Vai apagar um pouquinho o adesivo do carro. Então vamos escolher esse branco. Tá? Já pintei o carro. Podemos personalizar aí o retrovisor, né? Deixar de uma outra cor preta, ó. Combinando com o para-choque da frente. A grade dianteira, né? Temos também o aerofólio, ó. Se quiser pintar de outra cor, ó. Dá um destaque legal também no carro. Vamos deixar ele branquinho. As rodas. Brancona também, vai ficar bem bonito. Temos o insufilme também, né? Vamos colocar um pretão aqui. E o capô também, se a gente quiser pintar ele de pretão, ó. Olha que louco que ficou, rapaziada. Vamos deixar ele preto. Então é isso aqui. Isso aqui é o básico, né? Você vai salvar. Depois que você escolheu o seu fundo, né? Do seu carro. A gente vai agora em adesivos. Aplicar adesivos. Então vamos lá. Aqui, ó. Aplicar adesivos. Vai abrir o editor. Aqui não vai ter nada, né? Porque são, assim, o aerofólio, para-choque, lado direito, capô, capota, né? São o teto. Lado esquerdo e para-choque dianteiro. Vamos começar aqui, ó. Pelo lado direito. O que a gente vai fazer? A gente vai aqui em inserir um adesivo. Se vocês não tiver nenhum carregado, você vai em buscar. Está vendo a janelinha aqui embaixo, ó. Tem o A de OK. O B de Voltar. E duas janelinhas, que é o botão principal aqui do Xbox, né? Abaixo do X aqui onde acende a luz. Você vai buscar. Ele fica do lado esquerdo. Você vai em descrição. Vamos supor, que era o do Valentino Rossi. Então, vamos colocar aqui, ó. VR. Lá, espaço, 46. E dá um Enter. Buscar. Ele vai buscar o que tem do Valentino Rossi. Você viu que a gente já encontrou um, né? Então, vamos supor que a gente vai buscar outro. Vamos lá. Monster. Que é o do energético. Monster. Opa. Pronto. Dá um Enter. Buscar. Ele vai buscar todas as vitrinhas que tem, né? Com o Monster, com o logo, que tem escrito. Vai dar um geral. Do seu lado esquerdo aqui, ó. Você vai ter lá o criador. Isso é bem fundamental, o criador. Legal. É, galera. É bem legal guardar o nome do criador. Porque depois fica mais fácil você pesquisar. Pelo próprio criador. Então, como vocês podem ver, já apareceu alguns. Alguns logos, alguns inscritos aqui, ó. Por exemplo, esse, ó. Ok. Fez um download. Aqui a gente consegue movimentar ele. Despertando o RB e o LB, a gente movimenta esse mini-menuzinho. Né? Tamanho. Como o nosso carro já é branco, Não vai dar pra gente ler o Monster escrito. Energia, né? Então, a gente pode trocar a cor também. Aqui a gente pode trocar aqui, ó. Pouco preto, inteiro preto, né? Mas eu vou deixar assim mesmo. Que eu vou colocar ele na frente. Quer ver, ó? Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Capô. Aplicar. Como a gente já fez uma busca, Se a gente mexer aqui pelo RB, ó. Buscar. Buscar resultados. Já vai aparecer a última busca que a gente fez. É um pouquinho mais rápido, né? Bem legal isso aqui. Vamos lá, então. Mover. Vamos em tamanho. Diminuir isso aqui, né? Vamos movimentar. Mover. Vamos mover aqui pra frente no capó. Vocês podem ver que ele já tá chegando no adesivo aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um giro nele. Vamos girar ele. Virar o carro reto aqui, ó. E agora tamanho. Vou aumentar um pouquinho. E mover. Giro. Vamos consertar. Deixar ele retinho, né? Aumentar um pouquinho. Ainda tá um pouquinho torto ainda, né? Aí assim. Acho que tá legal. Isso aí. Colocamos o Monster Energy aqui na frente do carro. Beleza. Já apliquei. Posso aplicar mais um. Então vamos lá, vamos lá. Aplicar uma forma de vinil, né? Como a gente já fez a busca. A gente vai em buscar. Vamos achar um logo legal aqui do... Do Monster. Ó, esse aqui tá chique, hein? Esse aqui eu acho que tá bem legal. Vamos ver. Vamos tentar aplicar ele ali pra ver como ele vai ficar, né? No teto do carro. Dá um OK. É, você vai em tamanho. Diminui. Vai movimentar. Giro. Giro. Vou colocar ele meio na diagonal, né? Assim, ó. Tamanho. Vou aumentar um pouquinho mais. E apliquei. Opa. Sem querer eu tirei. Vamos colar ele aqui. Pronto. Sem querer eu cortei ele. É, vamos ver se a gente consegue alterar um pouco a cor dele. Vamos ver aqui. É, infelizmente a gente não vai conseguir alterar o verde. Porque tá um verde meio estranho. Né? Mas tá legal. Vamos deixar assim ou vocês vão trocar? Vamos trocar, né? Acho que não ficou legal. Não combinou esse verde. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cortar ele daqui. Cortamos. Ele ficou guardadinho ali, mas não tem problema. Vamos aplicar uma nova forma. Vamos aqui em buscar. Vou colocar o sempre que eu coloco, né? Que é esse aqui, ó. Vou ensinar pra vocês também um outro. Um outro modo que tem. Aí, ó. Esse já. Vamos virar ele. Movimentar. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho. Aumentar um pouquinhozinho. Diminuir. Vamos movimentar. Legal. Show de bola. Pudemos também colocar ele aqui, galera. Também no capô, ó. Quer ver? Vamos lá. Uma pena que a gente não consegue colocar o adesivo no vidro, né? Olha no capô que louco, velho. Vamos diminuir aqui um tamanho. Opa. Um pouquinhozinho mais. Aí. Eu acho que tá legal assim, hein? Olha que show. Vamos aplicar ele aqui. Beleza. Feito isso, então, rapaziada. Aí vocês vão personalizando de acordo com o que vocês quiserem, né? Vamos pesquisar mais um aqui. Vamos colocar um no teto. Quer ver? Vamos aplicar uma forma de vinil, né? Vamos pesquisar outro agora. Vamos lá. O que eu vou pesquisar aqui, hein? Vamos pegar o do t-doctor, então, vai. T espaço do doctor. Aí vocês podem pesquisar aqui conforme vocês quiserem, né? Às vezes pode achar alguma coisa e pode também não achar. Pronto. T-doctor. Ok. Aí, ó. Que legal, ó. Vamos... Diminuir um pouco. Vamos fazer um giro aqui que eu quero colocar ele como se fosse uma faixa. Vamos parar o carro reto aqui. Movimentar. Aí, um pouquinhozinho pra cá. Deixa eu ver. Vou colocar ele um pouquinho a coisa pra cima. Aí, ó. Aqui daqui fica melhor, ó. Um pouquinho pra cima. É isso aí. Tá estampado o adesivo do t-doctor. Então, vamos lá. Vamos colocar mais um aqui, né? Vamos ver o mais que a gente pode encontrar aqui. Tenho aqui também, galera. Carregar grupos de camadas. Isso aqui são adesivos que a gente já carregou. Que a gente já fez a busca, né? Que nem essa tartaruga aqui. Eu já fiz a busca dela. O criador dela lá é o Duivit JSSS. Então, você vai escrever isso e vai aparecer isso lá. Bem legal. Então, já fica tipo programado. Você não precisa ficar buscando sempre o adesivo que você quiser personalizar. Vamos fazer um giro aqui. Movimentar. Vamos colocar ele aqui, ó. Fica bem zoadão mesmo. Estampa, ó. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham já, né? Pegado o jeitinho aí. Vamos pôr aqui do lado direito, ó. Vamos pôr um 46. Então, onde a gente vai? Quando a gente já pesquisou o adesivo aqui, a gente já usou. Carregar grupo de camadas. Aqui estão todos os adesivos que eu já usei. Tá? Em outros carros. E assim por diante. Bem legal isso, rapaziada. Vamos colocar aqui o 46, ó. Olha que maneiro. Tamanho. Vamos diminuir um pouquinhozinho mais. Olha aí, ó. Grandão. Show de bola, hein? Fechou. Demorou. É... Agora, como a gente fez isso, a gente tem que colocar do outro lado também. Do lado esquerdo, né? Carregar um grupo. Diminuir o tamanho. Movimentar. A gente pode inclinar ele um pouquinho também, ó. Assim, ó. Pra combinar com a linha do carro, né? Show de bola. Olha aí, como é que ficou. Sensacional. Vamos voltar do outro lado. Vamos ver se a gente precisa dar uma inclinadinha. Eu acho que vai ser legal a gente dar uma inclinadinha. A gente vai mudar posição. Vai em giro. E vai fazer isso aqui. Aumentar um pouquinhozinho mais. Vamos movimentar ele um pouquinho pra frente. É isso aí. Tá feito a nossa adesivagem lateral. E a gente pode colocar mais adesivos aí, né, rapaziada? É... Vamos colocar um agora. No para-choque traseiro. Eu tenho um adesivo que eu carreguei. Que é bem legal. Esse aqui, ó. É... É um Monster Peekaboo, né? Do criador High Racing. Então, pra quem quiser esse adesivo, é só pesquisar em Criador High Racing. Depois eu mostro como pesquisa. Carregar. Vamos aqui diminuir o tamanho, né? Vamos diminuir o tamanho. Vamos movimentar. A gente pode pôr aqui. Ou a gente pode pôr aqui, ó. Que ele tá tipo levantando a pintura do carro, né? Olha que maneiro, galera. Olha que show, mano. Sensacional. Vamos colocar aqui. Estampou. Tá estampado. Olha lá que legal. Sensacional. Vamos supor que a gente ia colocar mais um aqui, né? Vamos lá pesquisar. Vai em Buscar. Você vai aqui em Criador, ó. Foi High. Ou Rei? Foi Rei? High. Rei. Não. High Race. Isso mesmo. Deu um branco. High. Espaço. Racing. Isso aí. Dá um Enter. Buscar. Vai buscar todos os adesivos que esse criador fez, né? Então vamos lá. Um pouquinho de paciência. Aqui é a parte da internet, né? Que tem que funcionar bem. Olha ele aqui, ó. Já tá aqui, galera. É esse aqui. Show de bola. Bem legal mesmo. Então eu vou só mais... Deixa eu ver como é que tá o carro. Vamos ver. Eu acho que tá legal. Já personalizamos bastante. Vamos salvar. E vou mostrar pra vocês como que ficou o nosso carro personalizado. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Também. E que vocês personalizem o carro de vocês aí. De acordo com o gosto. É bem legal. Esse criador, né? Esse editor de adesivos aí. Do carro. Show de bola, rapaziada. Então não esquece de deixar o seu like, tá? De compartilhar. Pra incentivar cada vez mais o canal, né? A crescer e incentivar a gente a fazer mais vídeos como esse. Então é isso aí. Vamos ver como que o carro ficou. Espero que esteja de dia. Também não esteja chovendo aqui no Forza. Sensacional, rapaziada. Olha esse adesivo atrás. Olha que mal que ficou, rapaziada. Com esse farol, né? Do nosso Lancer. Olha o 46 na lateral. Show de bola. Aqui deu uma perdinha aqui, ó. Vamos ter que consertar isso, né? Ficou acho que mais um adesivo por baixo. Depois eu vou mexer nele. Eu vou arrumar direitinho. Infelizmente a gente não consegue ver no teto. Mas olha a frente como que ficou. A gente não consegue a câmera aqui olhar no teto, mas... Vamos entrar no modo foto. E a gente consegue, quer ver? Opa! Olha aí, rapaziada. Como que ficou o nosso Lancer. Tira aquela fotinha. Pra gente ganhar um pagamento, né? Que é um carro diferente. Nunca fotografei esse carro. Show de bola, né, galera? Ficou muito bonito. Vou consertar ali daquele lado, né? Que deu uma perdidinha aí. Foi... É, não. Tá certo, né? Certinho. É que a saia lateral mesmo do carro. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desse vídeo de Forza. Vou trazer mais vídeos como esse, tá? Personalizando. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu! Fica um pouquinho com o carro como que ficou andando aí. Tchau! Vai! Man, vem! Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.